Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a ex-diretor de presídio de Minas Gerais acusado de facilitar transferência para o semiaberto. Ele é investigado por falsidade ideológica, corrupção passiva e prevaricação. De acordo com os autos, o ex-diretor teria recebido R$ 5 mil para facilitar a transferência de um preso para a cela que abriga condenados do regime semiaberto, além de forjar trabalhos externos para os detentos. A defesa alegou que ele está sofrendo constrangimento ilegal por estar em prisão preventiva há 57 dias sem que a investigação policial tenha sido concluída. Afirmou que a prisão não tem fundamento porque não houve destruição de provas e requereu sua revogação com a substituição por medidas cautelares alternativas. O relator no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que não é possível em análise preliminar identificar a ocorrência de constrangimento ilegal que justifica a concessão de liminar em habeas corpus. Para o ministro, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado para exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma. Legenda por Sônia Ruberti